Olá pessoal, beleza? Leandro na área, a bordo é a nossa Start 160, meus amigos. Estamos em Concórdia do Pará e vamos até a cidade de Toméaçu. Pelo mapa, são 53 km, uma hora ou 50 minutos, dependendo como é que está o trânsito, se não tem buraco, sinalização, com 50 minutos a gente está em Toméaçu. Já registramos algumas ruas da cidade de Concórdia do Pará. E agora seguimos até Toméaçu, Toméaçu está aqui, 51 km, 4 bocas e 63 km. A nossa primeira parada é Toméaçu, vamos registrar lá Toméaçu em alguns lugares e depois seguir viagem até 4 volts. Beleza? Então vambores, me acompanhe e tem muita estrada para contar. Nessas imagens aqui vai aparecer essa antena, eu acho que já vou baixar porque já saímos da cidade e não temos mais perigo de vilinha de papagaia e de chilena e arranhar os nossos pescoços. Nossos pescoços, né? Já vimos outros acidentes, vários acidentes em vídeos que a gente de papagaio corta mesmo e aí melhor a gente prevenir. Aqui essa rodovia não muda nem o ritmo da rodovia de Bujaru até Concórdia. Tem esse sobe e desce que é a primeira vez que eu estou vendo. É direto se sobe e desce, não tem uma inclinação reta, normal, não tem. Subindo e descendo, que nem montanha-russa. E agradeço a você que está me acompanhando. Está viajando comigo pelo estado do Pará. Já passamos por Santo Isabel, atravessamos ali a balsa do Nyingapi, Bujaru. Registramos algumas ruas da cidade de Bujaru. Achei muito bonito a parte central. E chegamos em Concórdia do Pará. O que eu percebi de Concórdia, né? Vamos lá. Concórdia do Pará tem um mercado forte, deu para perceber. Mas perde na parte de pontos turísticos. Não vi nada, absolutamente nada. Nem o letreiro que muitas cidades têm, que nem Bujaru. Não tem. Apenas um lago. Que a gente registrou no vídeo passado, você que não viu aí ruas da cidade de Concórdia do Pará. Tem um lago. Só. E mais nada. E aí seguimos para a cidade de... Toméassu. Vumbores, vumbores que tem estrada. Essa área aqui é mais fazenda. E chegou o... A montanha-russa descendo de novo. Aquele bar de lei na beira da estrada. Acá só tem Hilux. Não tem carro pequeno, não. Até o presente momento já rodamos 152 km e 400 metros de Santa Bárbara até aqui. Dendei. 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 Aperder de vista. Eita, paisagem bonita É interessante quando você pega um trecho que você não conhece A sensação é sempre de encontrar paisagens novas, algo novo E esse vento sem explicação Dá para entender o que o nosso amigo Leandro Meuxará Da Faze, tem um canal aí no Youtube Me falou quando ele vai para o Maranhão, então faz alguma viagem bem longa E é satisfatório pegar esse vento, essa adrenalina Sei que muitos não gostam de andar de moto, acham perigoso E na verdade é perigoso Porque tem as imprudências e acaba acontecendo algum acidente E aí moto pode ser fatal Praticamente 50%, 70% de moto, acidente de moto é fatal Principalmente nessas rodovias, nessa PA que não tem encostamento Se tiver algum problema você vai ter que jogar para o mato Tentar se quebrar todo aí para o mato Melhor do que dar na frente de uma carreta, um caminhão, uma cação, sei lá Mas estamos bem já protegidos, pedindo a Deus que possa abençoar a nossa viagem Que continue abençoando a nossa viagem até o nosso destino que é Kametá Hoje é uma quinta-feira Nosso destino é Forquilha Vamos dormir lá no nosso amigo Antônio, amigo de infância e o Tonhão Deus abençoar meu amigo E em seguida a gente segue, no outro dia de manhã Segue e viaja até a cidade de Mojú Vamos passar por uma vila de Palmares Que já é pertencente, que já é pertencente à cidade de Tailândia E essa vila acho que dá uns 10 minutos aí para a gente registrar ela Vou deixar gravada aqui no YouTube Para quem não conhece, conheci a vila de Palmares E em seguida Mojú Mojú é um pouco grande Provavelmente vai ser uns dois vídeos de lá, dois ou três E depois Kametá Só que não mais precisamente na cidade Vamos registrar a vila de Curuçambaba E a vila do Carmo Se der areião, se der Se não, a gente atravessa a balsa e vamos para o nosso destino final, beleza? Espero que você me acompanhe Grato já por você estar aqui assistindo Fico muito feliz, beleza? Deixa sua mensagem aí que vai trocar esse feedback Tamo junto! Tchau! 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 O que é isso?